Você vai me querer Só vai ter olhos pra mim Ih gente, vai começar nossa live Você sabe o que é que a gente fica nesse problema Pra poder apontar a pessoa aqui, né? Então vamos lá Você vai me querer Deixa eu ver se eu acho a Maria aqui já Um monte de gente solicitando, gente Vocês fazem isso com vocês, me quebram Deixa eu ver Ai, achei Maria, só um minuto Como é que eu faço isso, João? Me ajuda aqui Pera aí, galera João, preciso de ajuda Gente, só um minutinho Que eu vou precisar de ajuda do marido hoje Não, é sério, a Carol tá aqui, ó Mas eu não tô aqui, ó Aí eu preciso acertar aqui, ó Pra chamá-la Deixa eu tirar, eu não consigo, gente Tá aqui, pera Carol tá aqui, ó Pera Ó, ó Ó, ela tá aqui, ó Ó, ela tá aqui, mas eu não consigo apertar Me ajuda aqui, ó Gente Pera, deixa eu achar a Maria Carolina Só um minuto Achei Maria Carolina Ai, como é um suador fazer isso, gente Gente, pera, cadê ela de novo? Gente, pera, cadê ela de novo? Como é que eu faço, João? Apertei, ela sumiu Tá ali, tá ali Não sei, não sei Sim, apertei, mas e aí? Não é, né? Ah, agora eu quero chamar ela Apertei, não sei Peraí Não tenho como fazer isso Pera Maria Carol Ela aparece aqui pra mim, ó Ó, ó Foi E como é que eu adiciono, gente? Já cliquei, Tuco Não estou conseguindo colocar a Maria Carol, gente É muita gente nessa live Gente, é o seguinte Tô com dificuldade de botar a Maria Carolina aqui Carol, eu sei que você tá aqui Você tá assistindo a gente Faz um favor pra mim Me solicita Sai da live e entra Ai, foi Visualizar Foi Pera Achei Adicionei Ai Que inferno, galera Deus que me perdoe, gente Conseguiu, Ju? Conseguiu? Eu quase recebi Tomante, garota Caraca, sua Eu tava aqui, ó Eu tava aqui só contando Você vai me querer com você Peraí Deixa eu colocar de novo a música Eu fiquei nervosa Eu apaguei Bota de novo Bota alto Que o som tá meio baixinho Não sei porquê Vamos cantar, Juliana Porque tá mais nervosa Pera Pera, essa vem pra mim Não, vou botar você Vai me querer Só um minuto Vamos juntos Você tá linda Nossa, tem o filho de da house Galera Tá boa agora? Tem que aumentar um pouquinho Vamos juntos Vai Você vai me querer Você vai me querer Só vai ter olhos pra mim Nenhuma outra vai te fazer feliz Como eu posso te fazer Maravilhosa, gente Eu mudei a opinião Não, gente Não, gente Até o filho de da house Deixa eu falar Eu não tô ouvindo Agora foi Nenhuma outra vai te beijar assim Você foi feita pra mim Ai, Juliana Muito seduzente, né? Ai, você tá muito linda Você tá com cor de floribela Eu botei maquiagem de floribela Eu tô conseguindo fazer Eu tentei fazer um olho de delfino aqui, ó Mas mais ou menos, né? Não Eu sei, tentei Tá super Deu rir nesse olho Tá super Você vai me querer A música é tão boa, né, Maria? Gente, a música é muito divertida Eu comecei a rever, Juliana Depois que a gente decidiu fazer essa live Eu comecei a rever floribela E aí eu fiquei apaixonada por floribela, né? Ridículo Porque eu comecei a rir da gente mesmo Comecei a ver como Como que eram os personagens Na primeira temporada E como que foram crescendo Na segunda temporada, assim, sabe? E as músicas são muito legais Aí eu lembrei de uma música tua, Ju Ai, se eu estiver falando muito Tu me interrompa Não, vai falar É pra isso mesmo Pra gente convocar Não, não dá Tinha uma música tua Que eu terminei um amor lá atrás, né? Na época de floribela E eu ouvi aquela música, assim Que era o Te Sinto Tu lembra, Ju? Depois tu canta pra mim Posso fazer uma pergunta, assim Não era aquela pessoa do elenco, era? Era aquela pessoa do elenco, né? Ficou lá atrás Mas hoje somos super amigos Todo mundo amigo Graças a Deus Todo mundo bem Todo mundo amigo Mas, gente, você gosta de Te Sinto Mas você lembra Eu adoro Eu acho que eu lembro, Ju Se tu cantar, eu arranho contigo Você lembra? Eu vou contigo no embate E fui embora Como é essa? Sem uma despedida As lágrimas corriam Molhando o meu rosto Levando embora um sonho lindo Levando o meu sorriso Agora Agora Te sinto nesse beijo Que não vem Te sinto em sua ausência Te sinto no que resta desse amor Te sinto em minha dor Te sinto em pensamento Te sinto em pensamento Te sinto nas lembranças Te sinto em tua parte do meu corpo Te sinto por inteiro Maravilhosa, gente! Era demais Era demais, né, Ju? Maria Maria, eu recebi várias perguntas pra você ali nos comentários E a primeira delas é da arroba Tainá Valentini ela quer saber, você sempre gostou de cantar ou tudo começou com a novela Floribela? Eu sempre gostei de cantar aliás, o meu primeiro trabalho foi quando eu tinha 10 anos, foi uma montagem de Noviça Rebelde, cadê Juliana, gente? Tô aqui, tô aqui Foi uma montagem Ah, minha filha, deixa eu só apresentar ela quer ver a tia Júlia Olha que coisa mais linda gente Aí a Maria Júlia não conhecia a Floribela aí ontem eu botei o show de Floribela pra ela ver, porque afinal era vilã, né? Complicado, né? Complicado, a gente vai falar sobre isso também como é que você se sentiu E ela ficava pulando toda hora as partes Eu ficava pulando as partes porque eu não queria que ela visse as maldades horrorosas É, Maria Júlia não pode não precisa ver a mamãe naquela situação de bruxa nova E aí tem uma hora do show depois que tu sai, tem um número lindo do show e tal e entro sozinha no palco super vaiada E a Maria Júlia é bolada Gente, o pessoal vaiava, né? Você Mas vaiava também Não era você Você fazia tão bem a personagem que as pessoas ficavam com raiva Era um misto de raiva com amor porque quando você entrava pra cantar eu via a galera também toda cantando junto com você e adorava suas roupas Eu tinha uns pais que levantavam Tipo, agora Maria Carolina tá aqui no palco rolava um momento amor e ódio, né? No personagem Sim Deixa eu não lembro As pessoas pediram muito por você, Maria Muito Muito legal Muito Que legal Eles pediram muito Temor, né? Pô, os adoradores Eu acho que tem Não, mas deixa eu só responder Eu não consigo ler as coisas, Ju Depois que me contam Depois de 15 anos as pessoas estão amando, Delphina Não, deixa eu falar Então deixa eu responder pra não ficar uma pergunta sem resposta, né? Primeiro deixa eu falar que a Juliana, gente Juliana passou 15 anos Ela tá igual, né? Uma coisa Linda Você tá igual também Tô falando que jogaram alguma coisa lá na água do elenco que a gente ficou tudo assim Tá todo mundo igual? Tá todo mundo igual Tá todo mundo igual? Ah? São as fazinhas, né? As fazinhas Eu acho que dá pra fazer uma Floribela 3 mas é que não dá pra ter medo Não dá pra ter medo de acabar com aquela magia, né? Ai, mas seria muito legal fazer alguma coisa porque o elenco era todo muito afinado, né? Vamos falar sobre isso Eu quero só responder a menina Quando eu tinha 10 anos teve uma seleção na minha escola no meu colégio pra fazer no Vista Rebelde e entre o colégio inteiro eu fui selecionada pra fazer e aí a gente ficou a gente fez nos principais teatros aqui de Porto Alegre e fizemos também pelo interior e tal e foi então a minha primeira experiência cantando num palco em vários palcos, né? E aí depois depois eu fui ficando mais adolescente eu comecei a estudar teatro também além da música fazia um pouco de aula de canto mas mais voltada pra interpretação então a minha voz sempre teve a ser visto da interpretação, né? Tanto que a delfina tem um álbum Mas você fez muito musical, né Maria? Aqui no Rio mesmo, né? Eu fiz Eu tive uma super sorte eu fiz um... Quando eu cheguei no Rio de Janeiro eu fiz algumas peças com o Daniel Herz que é um diretor assim que eu acho muito legal E aí do lado da minha casa eu tava fazendo seleção de elenco pra Ópera do Malandro que é a do Chico Buarque com aquela dupla super talentosa que é o Charles Miller e o Calde Botelho E eu chegando no Rio de Janeiro cheguei pra eles na cara dura e falei olha só eu não tenho quem me indique bati na porta assim olha só Não, uma história de... Uma história que era pra ser, né? Era seu destino E aí fui fazer a Floribela não Aí fui fazer a Ópera do Malandro E aí fiquei dois anos em cartaz com a Ópera do Malandro e fui fazer o teste de Floribela que também tinha música e aí foi Ah, mas me conta como foi o teste de Floribela? Foi aqui no Rio e você cantou? O que que você cantou? Pois o teste de Floribela que eu lembre não tinha música, juro Era um texto da Floribela Não O primeiro teste que eu fiz era um texto da Floribela E aí eu li aquele texto e eu devia ter eu não sei agora acho que eu tinha uns 25 anos eu não me lembro mais e eu li aquele texto A gente tinha isso a gente tinha 25 25 Aí eu li aquele texto e falei assim olha só esse texto é de uma menina, né? Aí eu falei pra produtora acho que era a Cissa Castela a produtora de Anê eu falei esse texto acho que é pra uma garota daí eles não tem problema faz o texto Então tá, né? Vinda do teatro vamos embora Aí fiz a flor Aí a galera começou a rir falou assim você pode ficar mais um tempinho eu vou te dar um outro texto Eu falei posso É, porque eu acho que a galera falou ela é a Delfina, né? E aí já me deram um texto da Delfina Aí chegou o texto da Delfina Aí fiz o texto da Delfina Aí tá fiz o texto vim pra Porto Alegre pra visitar minha mãe minha família recebo uma ligação Oi Maria você passou pra segunda etapa da novela Floribela você pode taquitar o dia óbvio, né? Aí fui fiz mais um monte de cena não me lembro de cantar aí marcaram o terceiro teste Caraca, Maria Aí quando eu cheguei no terceiro teste eu vi a Suzy Rego linda linda deslumbrante com aquele cabelo que ela tinha enorme assim, aquela musa e falaram olha, ela vai fazer a malva que é a mãe da Delfina Aí eu quase comecei a chorar eu falei impossível ela ser minha mãe essa mulher é uma menina não tem como e tal A Suzy me recebeu no camarim vem cá vamos passar o texto e a gente já começou a conversar e a gente começou a conversar daí a gente começou a inventar uns trejeitos juntas e aí surgiu uma alva e Delfina e aí Ai gente a dupla que eu mais amo que eu não sei colocar três pessoas aqui porque eu queria tanto conversar com a Suzy com você Ai, porque Suzy é uma coisa, né? Ela vem com a nova pronta acho que todo mundo foi construindo aos poucos Mas a Suzy Não, você chegou pra fora Ah, mas eu fui eu fui criando ali um negocinho aos poucos Não, mas sabe o tom assim, a Ju pessoal a Ju já chegou na novela com o tom ou o Bruno Padilha que é que é o nome de vocês Quem, quem? Bruno Padilha Bruno Padilha que saudade também O Bruno tá com uma coisa muito bacana no Instagram que são contos da quarentena dá pra seguir ele ele todo dia posta um conto novo tá muito legal Ai galera, vamos seguir o Bruno Padilha então Contos de quarentena pontos da quarentena Isso Mas Ju, deixa eu te mostrar bem analógica eu tenho um papelzinho pra te fazer pergunta também Ai, meu país Maria maravilhosa também olha o meu só um pouquinho Ah, a gente gosta Marília Gabiela Ai, adorei Pera, tô nervosa Olha só Tá vendo a luz que eu comprei uma luz Tá Ju, minha primeira pergunta pra você Você fez teste pra novela? Em novela? Pra novela? Pra novela de homem, né Acho que era um monte de candidato pra Fred e um monte pra Flor Eu não fiquei olhando muito porque eu já cheguei no meu horário Eu entrei e calhou de eu entrar com o Roger e com o Marcio Kili Aí mandaram sentar Primeiro eu fiz um monólogo que era aquelas textas de Flor Depois eu fiz uma cena da Flor com o Fred já com o Roger sem saber que ele ia passar também Depois ele cantou uma música que ele cantou Gilberto Gil que eu brinco até hoje que depois que ele cantou eu tomei coragem de cantar também Não que o Roger cante mal mas ele tava com muito medo achando que eu não ia conseguir Eu vi ele fazendo o Eu falei Ah Bora Eu falei Ah, eu vou fazer Eu vou fazer E eu cantei, gente O que eu cantei mesmo? Coração de papelão eu acho Ou foi Aí eu cantei uma música eu acho que é da Simoni, gente Pra você ter uma ideia Balão Mágico Eu puxei lá do Balão Mágico É porque eu achei que tinha vindo com Flor e Bela Aí eu puxei da minha infância É, e tem A minha infância era isso E eu acho que eu cantei Se essa rua fosse minha E o Rick Bonadio tava lá e eu não lembrava dele Você era o produtor de Elenho O produtor musical, né, gente? É, tava ele Tava Elisabetta Tava Cissa E tava Marcela Que são os produtores De Elenho E depois entrou o Marcio Killing Eu fiz tudo de novo com ele E aí eu fui embora E depois me falaram que eu tinha passado Mas ainda fiz cena de teste com as crianças depois Num outro dia Pra escolher as crianças Então eu fiz com várias E depois eu fiz também Com quem mais? Acho que foi o dia que eu encontrei você e a Suzy também Que é esse dia que tá falando teste A gente não fez teste junto Mas vocês tinham acabado de sair, eu acho Aí eu entrei pra fazer com as crianças Eu passei com você e com a Suzy E aí eu falei Essa é a Delfina Essa é a Malva E não queriam confirmar Porque eles não queriam dizer ainda E eu entrei no estúdio pra fazer com as crianças Mas eu fiquei olhando vocês Eu lembro disso E eu lembro também E Júlia Fala Eu lembro da nossa preparação Lembra, Maria? Eu, você e Rogê? A gente ficou sete dias na salinha Lembra? Fazendo algo Estudando Improvições Dinâmicas É Eu lembro muito, gente Eu falei Gente, essa menina é muito boa atriz Que coisa assim Ah, sério? E eu achei o mesmo de você Mas é isso que eu queria contar pras pessoas Que assim Eu fiquei muito impressionada E vendo a novela Isso é muito claro pra mim Que você já chegou com a Flor A Flor já era assim Farsesca Já tinha os Os streamlicks dela Já tinha todas as coisas O Rogê Eu fui vendo Que foi dando uma mudadinha Eu A personagem cresceu muito Dentro de mim Ao longo do tempo Mas você chegou com a Flor, né? Chegou muito legal aqui Mas tudo intuitivo, né, Maria? Que você sabe que eu sou muito Hoje a gente já tem muito mais técnica Mas na época Eu com 25, minha filha Me jogava Acho que é quase uma E eu quase recebi o santo Recebi o santo e ia E você já conhecia o Rogê, não é isso? Eu conheci o Rogê da televisão Pra mim ele era autor de Malhação Eu achei que vocês tivessem feito Malhação Não, ele fez uma antes de mim Com o Mário Frias Ele fez uma que O Mário Frias era o protagonista Com a Priscila Fantin E ele era com a Samara Filipe Era o outro casal Era a Rogê e a Samara Logo depois entrou eu e a Henrique Na outra temporada E a gente não trabalhou junto Eu não conhecia o Rogê na Globo Eu dei de cara com ele no elevador Indo subir pra fazer o teste Eu falei Ah, vou fazer o teste do Toro Pensei isso Ah, o Toro de Malhação Que legal Porque eu assistia Malhação também, né? Sim Era menina Muito duro A gente era jovem, né? A gente era jovem, né, Maria? A gente não tinha filhos, né, Juliana? A gente não tinha A gente tinha colágeno, né? A gente aproveitou a vida Mas a gente se comportou muito bem, eu acho Olhando pra trás A gente podia ter aproveitado mais Ah, não Eu fui sempre muito Muito tranquilinha Durmo muitas horas por noite Tudo muito certinho A Maria é toda Júlia, posso fazer mais perguntas? Pode, deve Eu tenho mais perguntas pra você Não tem aqui Então tá Ju, qual é a música da primeira temporada que você mais gostava? E a música da segunda temporada que você mais gostava? Caraca, da primeira é por quê? Porque quando eu te vejo A minha voz se cala Porque tudo é distante Sem você não é mais nada E pra mim acabou Ah, cantarou um pouquinho aí, gente Ai, gente Porque quando eu te vejo A minha voz se cala Deixa eu ver se eu acho aqui Porque tudo é distante E sem você Não há mais nada Porque não existe mágica Nem príncipe encantado Porque tudo é... Ah, não Será que eu gosto? Eu gosto disso aqui, ó, Maria Quer ver? Pera aí Deixa eu botar a música, ó Quando começa Ó Não vai te chorar Já toca aqui, amiga Mata o meu coração, gente É o coração que existe Minha flor e bela no vento Aqui, ó Deixa eu cair A cota E essa chuva tão fria É tudo sempre igual Mas vai mudar um dia É muita alegria, gente O sol irá brilhar A lua será mais branca O rio será tão claro Quanto a esperança Aí a dor e o coração A sufrência Porque quando eu te vejo Minha voz se cala Porque tudo é distante Sem você não há mais nada E não existe mágica Nem príncipe encantado Porque tudo é mentira Sem você não há mais vida É linda Gente, isso é primórdio do sertanejo feminino A gente era flor e bela Não existia ainda mulher também Eu acho que ainda O sertanejo assim Quer dizer, tinha, né? Roberta Miranda Mas não tinha assim Sofrendo Essa juventude, né? Essa juventude Esse amor É, esse amor inocente Essa sofrência, Juliana Ai, Maria A gente podia fazer mesmo Olha, Maria Só vi uma que eu adorava Adorava te ver E eu mostrei o clipe pra minha filha E ela ficou olhando A tia Ju dançando assim, ó Que ela adora a tia Ju, né? Que é aquela Ai, eu amo Vem dançar Com o didático Bruno Miguel Bruno Miguel Com o Bruno Miguel Peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui Ai, a Juliana Amber No clipe assim Poderosa de Brão Impressionante Era o momento que podia fazer Uma coisa mais assim, né? Porque flor e bela Não tinha muito essa onda, né? Aí bati, ó Jogue em suas mãos para cima Quero ver chegar a alegria Quero que me desça o coração Ó o povo, vem dançar, eu amo! Vem cantar mais forte Hoje é nosso dia de sorte Vem cantar comigo essa canção Ó, é Vai cantar de cantar Com o amigo E com seus amigos A festa é agora Eu, a princesa lá fora E a vida segue Ai, 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 ai Deixa a vida seguir E a vida passa Pela sua casa Pela sua falta Todos os sonhos Você vai buscar Ai, ai, ai Deixa a vida seguir Ai, ai, ai Deixa a vida seguir E a vida passa Pela sua casa Pela sua casa Todos os sonhos Você vai buscar Ai, muito bom! Muito bom! Acho que ainda não vem Aí vem uma hora que ela entra, né, a flor? Que é a hora que você gosta Que a hora... Vamos, vamos, vamos O ritmo é que te balança você E quem não sabe Vem aprender Quando o ritmo pegar Você vai entender Ai, ai A vida segue Cara, é muito bom É muito bom Ela é muito feliz A gente se divertia muito, né, Maria? No show A gente se divertia muito sempre Assim, ó Não sei se as pessoas têm noção Do quanto a gente gravava Porque O elenco era super pequeno Né? Nós éramos, acho que 20 a 22 Eu me lembro que era um número Assim, super limitadinho Você lembra? A gente gravava mais de 20 cenas por dia A gente gravava muito Eu me lembro de ter... Muito, muito E às vezes a Juliana tinha as apresentações fora E aí tinha os horários de estúdio Que tinham... Cara, era uma simples loucura Então a gente viveu aquela família super intensamente, né? E era leve, gente Tipo, era leve Era feliz A produção era incrível A produção era incrível A produção ficava numa salinha, né? Era uma microprodução E todo mundo era muito amigo E todo mundo muito competente Todo mundo muito competente Os diretores Encabeçado pelo Sasha Olha Muito queridos A Patsy Moret A Patsy Moretson A Patricia Moretson E a Jaqueline Vargas Conseguiram fazer a novela Ficar brasileira, assim Cara, era muito legal Conseguiram, gente Fizeram uma adaptação De Pobre dos Ricos Que chama, como é que é? Da Delfina e da Malva Pobre dos Pobres Pobre dos Pobres Como é que é isso, gente? Nós temos Fortuna Como é que era Pobre dos Ricos? Eu tenho aqui Depois eu ponho um pedacinho Eu tento cantar junto Mas eu precisava da Suzy Pra cantar esse negócio, né? Gente, nossa A Flo não tem nada Mas nós temos Fortuna A gente tem que chorar de isso Ela... Ai, não sei Agora, sabe o que me perguntaram? Se vocês... Isso eu nunca soube É uma curiosidade minha Dos apelidos Que a Malva e a Delfina Inventavam pros outros personagens Vinham todos no texto Ou vocês improvisaram E criaram algumas coisas? Que eu lembro A Suzy talvez improvisasse mais Mas eu era tudo da Patrícia E tudo da Jaqueline A Tirilita do Brejo Que é um clássico É delas Gente, a Patrícia e a Jaqueline São muito sensacionais pra isso, né? E não, e ela era muito legal Uma forma de falar Um maravilhindo Espetáculo lindo Mâmile Delfina Elas eram muito engraçadas Conde de chocolate Sabe que eu e a Suzy Era, não Elas criaram tudo Elas realmente criaram um mundo, né? Um mundo mágico Um mundo mágico Tudo dentro daquelas cabezinhas ali Daquelas duas E elas iam, gente Elas iam lá Era um estúdio pequenininho A gente fazia as externas ali Fora do estúdio mesmo Aí elas iam nos visitar A gente conversava Elas pegavam o jeito dos atores falar E criavam em cima Era tão legal Era tudo tão legal Tinha uma sala No terceiro andar Que era delas, né? Eu lembro que uma vez Eu entrei lá E a Jaque Que sabia desenhar Tinha desenhado os personagens Na parede O rosto da flor Era uma coisa linda Era uma parede mágica Elas ficavam ali Olhando aquilo E criando aquele mundo fantástico Ai, gente Que saudade De trabalhar assim, Maria Sabia? É bom, né? Ai, quando termina a live Me dá um negócio Mistro de felicidade Com emoção Porque foi muito bom Foi muito bom, né? Foi muito bom Eu fiquei bem emocionada Eu confesso que revendo Floribela Eu chorei algumas vezes Você chorou? Eu choro também É Não sou só eu, né? Era muito Não Foi muito intenso, Ju Foi tudo muito intenso Era tudo muito legal Era tudo muito legal É, eu acho que nós fomos escolhidos Pra viver isso junto mesmo, né? O elenco E aquelas almas que estavam ali E passaram por vários momentos Felizes juntos A gente A gente Vamos cantar Canta comigo, Ju Se eu quiser caprichos aqui Qual você quer cantar? Eu? Bota caprichos Bota, bota Já vai começar lá em cima, hein? Vai começar bem na hora de cantar Vai você, Maria Para aí Ai, gente Para aí Faz 15 anos que eu não canto isso Para aí Ah, não Você está bom Vem minha vida, amor e confiança Você me paga com moeda falsa Te dei meus momentos de loucura Perdi meu tempo sem sombra de dúvida Não quero mais teu carinho Não é mais bem-vindo nesse coração Não quero mais teu carinho Mas jurei não sofrer por amor Adoro Os teus caprichos estou cansada A tua vida não quer Os teus carinhos não fazem falta Não, nada, falta Amor e não sobram Voltou É porque às vezes dá um Como me fala Pega na manivela a live A gente fica assim, ó Rodando na manivela Aí fala Eu fiquei assim pra você? Não Não Não, você cantou Só num pedacinho Eu gostava que não tinha um negócio assim Da coreografia? Sim E depois você fazia outro Ela empurrava as pessoas, né? É, tipo Saito, eu sou muito sinistro Eu sou Delfina Torres Bittencourt Eu adorava Eu ficava na coxinha te assistindo Ai, que amor, Ju Eu ficava fazendo coreografia Toda sexy Toda linda Gente, a gente estudava bem, né? A Flori Delfina Mas a gente estudava muito bem E no final, esse negócio que a gente era irmã, né? Que eu não lembrava mais, Juliana Eu não lembrava também Quando você me falou Falei, como assim? A Flori Bela e a Delfina eram irmãs? E é verdade Mas quando é que a gente descobriu isso? No segundo Na primeira temporada Quando você estava o primeiro ano antes do casamento Não, acho que você descobriu Meio tarde Mas a gente Eu e Suzy A Delfina e a Malva Descobriram antes E ficaram tentando esconder isso do Frederico E de você Aquelas coisas, né? Aquelas maldades, assim Gente, eu adoro Você não pensou nisso, não? Você não sofre Ai, Frederico, esse assunto é muito delicado para mim Eu gostaria de falar A Delfina fazia a maldade Mas ela tinha um toque Quando ela ia fazer a maldade Ela dava uma travadinha, né? Ela dava uma sofrida antes Uns agudos, assim Era maravilhoso É tipo Ai, me lembro O que é que tu sofreu? Gente, ela dava uma raivinha Mas era um misto de raivinha Com o amorzinho pela flor E quando a gente Eu gosto de uma cena nossa Que é ótima Acho que é a segunda temporada Que você faz alguma maldade Para as crianças E eu vou atrás de você lá fora E aí tem aquela piscina De... Eu não sei se é de lama De lama? De chocolate? O que é aquilo? De lama? Era um par? Exatamente É, tinha que discutir Aí eu pego no seu cabelo E te jogo Eu lembro da gente ensaiando Eu pensando Como é que eu jogo Maria Sem machucar Maria Sem me machucar E como é que a gente cai nessa piscina Sendo verdadeiro Mas a gente conseguiu fazer Mas a gente tava gargalhando O cabelo ficou na cara E a gente rindo A gente se batendo e rindo Ai meu Deus A gente tá se batendo Tá ridículo Aqui ó E uma dando na outra Cara, era muito legal A gente gargalhava Não Não, e aí a gente teve que derrubar O Mário Frias também Uma de nós puxou ele Agora eu não me lembro qual E o Mário tava super sério Naquele dia Não sei porquê E aí Cara, quando a gente Tipo, meu Deus Vamos derrubar esse cara Pô Espera E ele veio Com tudo A gente se divertia muito Gente Pelo amor de Deus Não, olha só A gente Eu levei torta na cara Das crianças Eu levei cocô de macaco No zoológico Que era de mentira Óbvio Mas a Delfina levava É Banho de lama O que mais? Tudo aconteceu com a Delfina Assim, eu acho que tinha Esse tom de comédia Assim, pra dar uma aliviada Nas maldades dela Porque, enfim Não dá pra ser Não, é um misto de Invejinha com Eu gosto dela Mas não posso gostar, né? É isso Eu acho que sim Também não tinha conflito, né? A Delfina Era a condutora da ação Se a Delfina não tá ali Ia ficar tudo num mundo Mágico, lindo e perfeito Qual é a graça? Das fadinhas Exatamente É Tinha que ter um probleminha, né? Tinha que ter uma coisa Porque eu fui falar A Clô, no fundo da Flora Amava a Delfina E a Delfina também amava a Flora Eu acho que elas Eu acho que elas se amavam Eu acho que mais um tempinho Aqui, falaram aqui Você teve alergia de gato também Delfina teve alergia de gato Na novela Ah, teve alergia de gato no início Acho que na primeira temporada Eu acho que foi Teve também, ó A Delfina pagava as maldades dela A Delfina pagava todas E o Marília e a Gabriela, gente Então, Juliana Estou muito me pergando, Marília Pergunta 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 da Maju pra você Da minha filha, tá? Tá bom Maju, você virou youtuber? Ai, maravilhosa, gente Adorei Não virei youtuber O que acontece? A tia Ju fez um canal no YouTube Porque Bento diz que Mamãe, você tem que estar no YouTube Que a televisão já era Isso é pra ele, né? Pra geração dele Falei Mas o filho da mamãe gosta de fazer televisão Ah, mãe, mas você tem que estar aqui Olha que legal Aí foi me mostrando os youtubers Eu falei Tá bom, Bento Não, tá Aí peguei os conteúdos que eu tinha do IGTV E fui testar ali no YouTube Mas nunca tinha produzido nada pra lá E agora com essa quarentena em casa Eu falei Quer saber? O Bento aqui, né? Faz escola de manhã, tal Pelo computador Depois ficou o dia inteiro em casa trancada Eu falei Vamos fazer, Bento? Eu falei Separa aí as coisas que você quer fazer E vamos gravar Então uma vez por semana Normalmente no domingo Eu, João e Bento Gravamos uma tag de YouTube E subimos na quinta Então eu faço o que ele gosta Ele falou Ele pediu pra fazer o Nunca Depois ele pediu pra fazer Páscoa Ele vai fazer alguma surpresa pra mim No Dia das Mães Ele que vai criando Ele quer fazer um quiz Então na verdade Eu acho que eu vou deixar aquele canal Pro Bento A longo prazo Sim Entendeu? Pra ele ir fazendo as brincadeiras com ele Ele tem vergonha de fazer sozinho ainda Ele pede Mãe, mãe, faz comigo Mas é que ele quer fazer Então eu tô fazendo com ele Quando ele parar com a vergonha Ele segue sozinho Ele fala Vai, meu filho Segue daí Porque youtuber Eu não vou conseguir não, Maria Não, Jo Não Eu gosto de ser atriz Ai, eu acho que você tão Não, eu gosto Você tem essa coisa Com criança Super, né? Juliana Ai, agora chegou Marília Gabriela novamente Eu tenho um pouquinho de medo Marília, Gabriela Ai, meu Deus Não, tem umas coisas aqui Deixa eu ver O que mais? Ah, então Ai, a Maju queria saber Se o Bento já tinha visto Floribela Bento já viu Bento viu aquela caixinha Da primeira temporada Quando era pequeno Ai, ele chegou a ver Chegou a ver inteiro Mas aí ficou muito Impressionado na época Ele falava Mas o papai não é o príncipe Aí eu parei Porque eu falei Tá dando uma confusão Na cabeça da criança Agora ele já entende Mas na época ele era muito novo Aí eu falei Não, não dá pra ver E agora o que ele acha Ele acha o máximo A Floribela Ele falou Vamos lá A Floribela É a coisa mais legal Que você já fez na vida E ele é bem fã Ele assiste mesmo Agora a série A última que eu fiz Ele assistiu também E ele é crítico Ele fala Essa cena tava boa Essa não tava tão boa Ali tava legal Ali não tava Bate um crítico Participativo Ele é Então ele curte Ele curte Ele dá a opinião também Das músicas O que ele gosta mais Eu acho que se eles estivessem aqui Naquela época Eles iam curtir pra caramba A gente ia levar A coxia Eu acho que sim Na minha noite ele falou assim Olha só Fui ser filha logo da vilã Ah, é nada Ele adora Você quando você entrasse No palco e cantasse E fizesse a coreografia maravilhosa Eu falei Minha mãe Quando você separava O Conde da Flore Você fazia Nunca Nunca E a escada O Conde vai ser Meu Nossa Aquilo era maravilhoso As crianças ficavam Em estado de choque Quando você fazia aquilo Ficava assim Era incrível aquilo, né Ela tem poder Aquilo era muito legal Não, e o elenco todo Vamos tentar lembrar Do elenco, Ju Assim Pessoas que Tipo O Pacheco A matucadinha Eu lembro Do Dedé Luiz Miranda O Dedé Luiz Zezé Mota Que era a Titina A Zezé Mota Maravilhosa E a mãe, né Mãe adotiva da Flor E assim Várias participações Passaram também, né Pela novela A novela Uma galera muito querida É Deixa eu mostrar Quem é que tá no meu colo Só um pouquinho Ah, meu Deus Ela tem que ficar no meu colo Senão ela fica latindo Então ela tá sem presa No meu colo Mas quantos anos, Maria? Não, ela tem Ela fez dois Então Mas você já castrou? Já Mas ela Eu não sei É meio louca Tem um cachorro do vizinho Que ela investou Com o cachorro do vizinho Então ela Ouve o cachorro do vizinho Ela começa a latir Com o cachorro do vizinho Então agora eu segurei Ela pra live Porque senão ia ser um insano Entendi Ah, porque se ela não tivesse cachorrada A gente podia botar pra namorar O meu, o Barry, né Não acho uma Eu já tinha um cachorrinho Ou seja É, não acho Tu tinha uma cachorrinha Naquela época Morreu, né Kiara Morreu A Kiara A Kiara Morreu Morreu Daqui três anos atrás Morreu Ela adorou Morreu o coração De madrugada Morreu, tipo De velha Bem Morreu bem E aí Que louco Três meses depois Eu comprei o Barry E o Barry nasceu No dia que ela morreu Menina Você acredita? É, ela morreu Às três da manhã Do dia oito Ele nasceu oito da manhã Do dia oito Eu achei ele no shopping Eu não tava nem querendo Comprar nada Eu olhei pra ele Ele pulava Eu peguei ele no colo Falei, é meu Vou comprar É meu, é meu, é meu Uma coisa louca Quando eu fui pegar o papel Falei, gente Nasceu no dia da Kiara Como assim? É, foi Era pra ser Eles voltam Eu acredito nisso E papo de maluca Gente, vocês estão assistindo Vocês não concordam Finge que vocês não ouviram Essa parte Gente, mas assim A gente tem que dar um jeito De se encontrar Não sei como Fazer um zoom no Instagram Não sei qual Qualquer coisa assim Pra gente botar a Suzy Pra gente falar juntos Pois é A minha ideia, na verdade Antes dessa pandemia começar Era de encontrar todo mundo E a gente gravar alguma coisa Pro YouTube até E pro GTV Mas encontrar mesmo E aí quando aconteceu isso Eu falei Ah meu Deus Então não vou fazer mais nada Eu falei Ah não, vai fazer sim A gente vai fazendo lives Ai, a Band podia fazer, né Ai, a Band podia nos reunir no futuro Porque imagina ver todo mundo De novo hoje O Johnny Massaro Que virou um homem, né O João Vitor também Que tá um homem Um homem João Vitor Eles eram os pituquinhos Os pituquinhos, gente Eu encontrei a Maria A Maria, maravilhosa Maravilhosa Mãe Super poderosa Feminista Emponderada Adoro a Maria Escreve uns textos bonitos, né Maria Super Me inspiram os textos dela Me movem, sabe Pois é E a Mariama Mariama Gente, a Mariama Nunca mais eu vi Ela tá aqui no Rio? Ela tá na Bahia Morando na Bahia Ah, está explicado Olha, sabe Alô, Band Olha o povo pedindo Alô, Band Alô, Band Eu também peço Alô, Band O movimento é isso Eu falei Não sei Eu acho que esse aí Tá na mão da Cris Morena, né Que ela já botou no Netflix Depois ela tirou Lembra? Ela colocou a primeira temporada No Netflix Quando o Netflix chegou no Brasil Três, quatro anos atrás Ela botou Deixou seis meses lá E depois ela retirou A gente nunca ganhou pra isso E nunca nem soube Eu soube porque um dia Eu liguei e vi Floribela lá Então assim Eu não sei se voltaria pra Band Eu acho que poderia Voltar pro Netflix da vida Pra alguma coisa assim, né Sim É Olha a Sofia A gente é a irmã mais nova Da bruxa A Sofia, querida Também Tão legal de trabalhar com O Evaristo Que eu esqueci o nome agora, gente O Evaristo E o Leonardo Cortez O Leonardo Cortez Maravilhoso Ator, gerador de teatro Em São Paulo Super incrível também Era um elencão, né Vamos combinar Era um elencão, gente Um elencão assim Bem feliz É um elencão Um elencão Uma galera que chegava Pra trabalhar rindo, minha gente O Maria Chegava rindo Tem uma menina aqui Arroba Stephanie Brito Não é a atriz Stephanie Brito É uma outra Que pergunta se você sofreu Algum tipo de hate Dos fãs na época Porque eu sempre amei a Delfina Ela sempre amou Mas ela quer saber Se alguém na rua Ficava doido Com você Não, assim Nunca sofria De verdade Ao contrário A Delfina Como tinha um traço Sempre de humor Junto E ela sempre se dava mal Então o público De alguma forma Via ela pagar Pelos seus pecados Digamos assim Via E era muito rápido É E era rápido E ela Tinha um jeito Meio frívolo Meio maluco de ser Que também dava uma aliviada Então sempre foi muito pro humor Eu sempre tive muito carinho Inclusive Viam umas meninas Falar com a gente Comigo E Diziam Ah, eu queria ser a Delfina Eu falo Não Você não pode Não Você não vai querer ser a Delfina Mas tinha uma galera Que queria cantar O Você Vai Me Querer E o Caprichos E que gostava Da Delfina É E eu dizia pra todos Não E eu dizia Tá errado A Delfina Tá errada Você não queira ser a Delfina E era super engraçado Porque me olhavam e riam Então eu lembro Um show Um show que a gente fez Ju Eu acho que foi O show de Salvador Que meu Deus A gente era jogado pra trás É Não é impreso mais E eu me lembro Que foi a primeira vez Que eu vi as pessoas Vaiarem e rirem Ao mesmo tempo Que elas faziam assim Quando eu entrava Eu lembro do coro Quando você cantava música A galera junto Você vai me querer Eu falei As pessoas amam a Delfina Essa criança inteira Quem tinha medo Eram as crianças pequenas Eu lembro Logo no início da novela Acho que a gente Devia estar Uma ou duas semanas no ar E aí eu fui No supermercado ali Do meu bairro No Rio de Janeiro E uma criança Que devia ter cinco anos Assim Tava caminhando com o pai De repente ele me olhou Travou Começou a andar de costas Pra se afastar de mim E se segurou Nas pernas do pai Assim Aí quando ele segurou Nas pernas do pai Ele me olhou E falou assim Ai, muito bom Tipo Sua Aí eu falei Pronto É Muito bonitinho Mas primeiro ele foi Se segurou no pai Bem firme Olhou e Botou a língua pra mim É Tinha uma coisa Eles acreditavam Tinha criança Que quando me encontrava Chorava também Porque eu me encontrava Com cabelo liso assim Falava Não é a flor Eu falei Olha quem tá ali Não é Não sei quem é Ah é Porque a Ju Todo dia Gente A Ju fazia os cachinhos Eu tava montada É Aí a criança Olhava e falava Ih, é ruim Esse aí Não é flor e bela Nem aqui Nem na China Esse aí Não é não Então eles acreditavam Gente Tem melhor público Do que esse Isso é muito bom Fazer novela Pra criança E hoje são aí Jovens Jovens adultos Adolescentes Todo mundo aí Muito bem Obrigada Uma pergunta aqui pra você Da Leti Inácio Você não é mais atriz Não, então Atriz é sempre atriz Né, gente Não, atriz é sempre atriz Eu Não, eu sou É que assim Depois que Eu tive minha filha E aí as coisas ficaram Um pouco confusas Eu achei Depois de um tempo Eu achei melhor Voltar pra Porto Alegre Pra que ela passasse A infância aqui A primeira infância Ao menos Assim, né Passasse essa infância aqui E perto da minha mãe Perto do meu irmão Quedindo dela Pra eu Numa cidade menor Que eu pudesse Me locomover Com essa cidade Eu achei Que seria saudável Pra ela E aí Quando eu vim pra cá A produção local Tava super legal Eu continuei fazendo Filmes e séries Teve série que eu fiz Protagonista também De 13 capítulos Maravilhosos Eu era uma médica Nunca foi lançado Juliana Porque faltou Não sei o que Gente Gente Agora eu fiz Eu fiz alguns filmes Eu fiz algumas participações Eu fiz filmes inteiros Eu fiz participações Eu fiz Acho que 4 séries E aí Ai, trabalhou muito Maria Carolina Louca das ideias Teve A brilhante ideia De querer fazer Faculdade de Direito Há 2 anos atrás Achando que eu tava Dando uma super dentro E aí isso aí acontece Eu comecei a estudar Feito uma louca Que precisa ler muito Precisa estudar muito Aí eu parei Com qualquer outra coisa De atuação E detestei Detestou Você é artista Garota Eu sou artista Começou aquela Porque no início É super legal Gente, eu adoro os advogados Minha família é toda Cheia de advogados Que estudar É muito bom Você ir pra um ambiente acadêmico Mudar um pouco o cenário Não, foi demais Mas aí vem a gente Que gosta de investigar Aí dura 5 meses Depois passa Eu acho Que foi por aí, Juliana Ai, Juliana Eu acho que eu precisava Que alguém me desse Uma personagem advogada Eu ia estar super satisfeita Você tá entendendo? Você é uma juíza Uma advogada Uma promotora Você ia adorar E aí Como uma boa Maluca Maria Carolina Eu entrei de cabeça Naquele estudo E aí entrei de cabeça mesmo Foram 2 anos estudando E eu comecei a me sentir mal Comecei a passar mal Comecei a passar mal E aí comecei a ver Que tinha alguma coisa muito errada Eu tava odiando aquilo Eu tava odiando a perspectiva De ser De ser uma advogada Trabalhar com uma burocracia Que não combina comigo Não Tipo Super entendo Eu acho linda a profissão Eu sei Mas eu não vejo você Sendo Não é Você pra mim é notícia Foi um equívoco Mas que tudo bem Eu fui Paguei pra ver e tal E isso foi até dezembro Então agora É que eu tô pensando O que que eu vou fazer Como é que eu vou voltar Mas durante esse período É Tô aí né Mantenho meu apartamento no Rio Tá tudo certo Mas nesse período Eu também fui pra um lado mais místico Assim Que Não sei se vocês conhecem Cabala Você tá estudando Cabala Eu estudei Mas eu estudei online E aí A gente tinha uma banda E nessa banda A gente cantava mantras E orações e tal Tudo em hebraico e aramaico Mentira Maria Não É muito real Eu sei Também porque eu sei Essa resinha eu sei Olha só Eu canto Aliás Eu canto essa música Eu tenho aqui no meu computador Canta Claro Eu tenho também Olha isso Eu não sabia Eu também não sabia Eu estou Juliana Eu estudei 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 Ai 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 Maria Ai Maria Canta um Ana Berroa pra gente Ai Deixa eu achar no computador Eu canto junto Então Ai Mas vai fazendo mais perguntas aqui Ju Olha Deixa eu ver se eu achar Essas perguntas aqui Que o pessoal coloca Olha Tá Faço uma live A Maria Ah Peraí Ó Maria Aqui ó Como era atuar nas cenas Com os meninos pequenos Mari Teste Peraí Gente Era maravilhoso Aquelas crianças eram divertidíssimas Ótimos atores Preparados Uns pais super queridos Que ficavam lá junto Era tudo muito bom Não tinha tempo ruim gente Acho que quando batia um mau humor De vez em quando Talvez por falta de sono na gente Alguma coisa assim Mas Ah sim Era tudo muito bom Bater um mau humor é normal Olha a Bia Que bonitinho Ó O comentário Bia Moreira Delfina era cheia de alegria Ai gente Não é um comentário Agora eu aprendi a fazer isso aqui Porque eu não sabia Ai que chique Achei aqui Ju Ai achou Acho tão bonito isso gente Agora vamos abrir um momento Pra gente rezar em hebraico Ah mas esse é um pedacinho Porque isso é uma oração Gente Pra quem é místico né Isso é uma Uma oração super poderosa Assim Super legal É linda Eu vou tentar cantar Pra vocês E eu perguntaram Se você é casada Maria Não 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 gente Meu filho está solteira galera Estou parecendo um pouquinho Uh Uh Olha Estou solteira Olha Arroba Maria Carol Ribeiro Aquela assim começa né Vai dar namoro Vai dar namoro Aqui ó Galera Escrevam Pessoal aí do Sul Porto Alegre Ou Rio de Janeiro Estamos abertos São Paulo Tá tudo bem Aqui ó Não gente Não estou procurando Tá Tudo brincadeira A Defina me ensinou muito A ter autoestima E isso eu levo até hoje Legal Você vê Muito bem Muito obrigada Muito obrigada Olha aqui Bruna Gente Não Essa aqui eu não posso falar Qual cena de vocês duas juntas Vocês mais gostam Não porque está te elogiando Mas é Vai dar namoro Não precisa Depois você lê Ah tá Tá Ju Deixa eu ver Essa da Lana eu adoro Ai é difícil A gente teve muita cena boa Né A gente tinha muita cena A gente tinha muita cena As cenas quando a Floribela Encarava a Delfina Era muito legal de fazer também Também quando ela ficava nervosa Ficava brava E aí a Delfina Ela passa pra trás Falei Ih enlouqueceu agora Exatamente E aí mudava a dinâmica Aí a Flor tomava a frente E assustava a Delfina Isso aí era legal Era muito legal Isso era bom também Eu tô amando essa live Gente ó O povo tá gostando Gente ó É? Deixa eu ver Deixa eu ver Olha o que que estão falando Ju Pera Eu adorava o seu papel Na novela Maria Maria pelo amor de Deus Fala Tiririca do Brejo Ai Isso é Tiririca do Brejo Eu adoro Aquela Tiririca Mamã Amelinha Aquela Tiririca Ai Aquela de Gente eu amo Eu amo Eu amo Delfina Para É peraí O show com você O povo tá pedindo muito show Olha Estão perguntando aqui Raque Gomes Você gostava de ser a Delphi? Gente eu amo Eu amava Eu amava Numa boa Se a novela tivesse durado 5 anos Eu acho que a gente ia ser feliz 5 anos A gente ia A gente ia Se fosse que nessas séries Grey's Anatomy Que fica aí 19 anos 18 Como? 19 anos Provavelmente vai ter uma filha Você acha que a Delfina Viraria uma pessoa Mais madura? Você acha que ela Que ela seria uma pessoa melhor? Seria bonito esse final Mas eu acho que não Ela podia se resumir né Ela poderia falar com as fadas também Pois é né Poderia ser um caminho Poderia ser um caminho É Poderia ser um caminho Mas ela podia ser uma pessoa Que falava com as fadas Daquele jeitinho dela Sem perder a ironia Ia ser umas bruxinhas na verdade Que zumbi ando em volta dela É Mas às vezes ela ia perder a paciência Mas será que Ah quem tá aqui Olha a minha Olha a minha Olha a minha Olha a minha A minha Não sei Sumiu Foi Sumiu Olha a minha Querida Gente Eu acho que Que Delfina Podia ter uma virada aí Podia né Podia Olha aí Band Vamos fazer essa reunião Desse elenco aí Todo mundo junto A Úrsula Carla Eu chorei quando a Floribela acabou Quando a Flor tentou amolecer O coração da Delfina Ela deu risada É verdade Ela aguentou A cena Não deu Gente Deixa eu ver se eu acho aqui Porque tem 78 80 perguntas aqui Que o pessoal faz pergunta Mas faz muito Ah Olha essa aqui Como foi a sua preparação Para viver uma vilã Maria Tá Peraí Como é que você bota essa pergunta Aqui pra gente ver A Ju Tá vendo aqui embaixo Que tem a carinha Tem um negócio Tem uma interrogação Tô Aperta aí Vê se você tem pergunta Na interrogação Ai Ju Não sei se eu tô vendo Não tem interrogação Não tem interrogação Então vai ver que só eu tenho Porque eu fiz a live Eu tenho uma interrogação aqui E eu tô cheia de pergunta Aí eu Não, então vai fazendo Eu deixo pra cantar o Ana B Depois qualquer coisa E você também Não precisa Ó Falando aqui, ó Essa aqui, ó Carol Por favor Não some mais não Como eu te procurei Nas redes sociais Não te achava Maria Maria é tímida, né? Maria gosta Eu era Tô tentando trabalhar Maria gosta só do personagem Né, Maria? É, eu sempre fui mais Mais discreta, assim Mas Sei lá Ó aqui Olha a Karime Oi Ju Ó, eu queria ouvir Alguém vai ter problemas Alguém vai ter problemas Gente, eu adoro Alguém vai se ferrar Acho que é A flor vai se ferrar Ô, Delfina Delfina Para com isso Aí vem, né? Ô, ô, ô Eu não sei se eu sei fazer mais Sabe? É isso É isso Ô, Delfina Eu não sei Eu não lembro mais Eu tinha que ter um texto Pra tentar fazer Eu sei que Eu sei que o registro Também era lá em cima A gente tinha tudo O registro lá em cima, né? Tadinhas Ela é tudo agudo Tadinhas Aquela bruxa nova Xexilenta Ela vai ver só Não sei o que Não sei o que lá Por que você veio aqui? Eu não lembro mais Eu não lembro mais Mas, Flor Mas, Flor Tinha uma empática, né? Ela tinha uma empática, gente É, isso A auto-team era lá no... Rolling eyes, né? Tinha, tinha Ai, que preguiça Que ela tinha da gente Essa gente Querida Cheirosa Tinha a favor das crianças, né? Tinha Todos Coisas tão bonitinhas Eu quero todos No colégio interno Todos No colégio interno Gente Lembra da cena Do vestido Do noivado Peraí Ah, olha aqui Noivado? Como foi a preparação Pra fazer a Delfina? Ah, então O texto Eu vou dizer Eu fico falando Na Pathy Moretzon E da Jaqueline Vargas Mas é que o texto Vinha E era quase Uma luva Pronta pra vestir Assim Era muito impressionante E Por exemplo A coisa mais atrapalhada O agudo Eu fui pegando de mim Porque eu tinha Eu era muito atrapalhada Era a minha primeira novela Né? Eu tinha que dar um jeito De me sentir à vontade Maria, a primeira novela? Minha primeira novela Minha primeira novela Claramente Essa semana Eu tô meio travada Eu tô meio Paradona Assim Aí eu falei Quer saber? Eu vou me liberar E aí eu comecei A usar as mãos Aí eu usava as mãos Que era um jeito De eu segurar a minha ansiedade Aí eu comecei a ficar aguda Porque era um jeito também Que eu tinha vindo, né? De musical E eu tava sempre aqui Cantando Então eu botei A musicalidade na minha voz Meio que como amuletos Pra eu ficar menos ansiosa E pra buscar um pouco Desse humor Na Delfina, né? Ô Maria Posso falar uma coisa pra você? Pode A nossa live vai acabar Já estamos aqui há uma hora Mentira! Eu te falei Ela me ligou já tarde Falando assim Não, não Vamos combinar Porque eu acho que 20, 30 minutos Tá bom Não mais o que Eu falei Maria, você vai ver Vai passar Você não vai nem ver Você vai piscar Acabou Ai Maria Eu falei que é muito legal Fazer live Ela vai fazer todo dia É muito legal Ó Carol, como foi saber Que o Fred morreu? Ah, foi horrível Não Quem? Eu, Maria Carolina Ou a Delfina? Tipo, né? Eu me lembro Quando eu li o roteiro E quando a gente viu Depois O primeiro capítulo O último capítulo no ar Que tinha aquela notícia Comecei a chorar Gente Comecei a chorar Mexeu com todo mundo Aquele final, né? Eu acho que ninguém sabia Ninguém nos avisou A gente tinha esperança Na época De conseguir reverter E convencer a Cris Morena A fazer um final diferente Aqui pro Brasil Porque todo mundo Tinha gostado muito do Rogê Então ninguém queria Que ele fosse embora E aí a gente tentou Tentou, tentou E aí a gente ficou Naquela esperança Quando chegou o texto E a gente viu Que a gente não tinha conseguido Acho que foi uma Aí deu aquela emoção Aquela decepção dupla E eu acho Se eu não me engano, Ju Que eles botaram Aquele noticiário No final do último capítulo Atenção Avião, não sei o que Que caiu O avião lá do Frederico Aquilo não tava no roteiro Então a gente viu O último capítulo E o elenco Viu aquilo também Eu acho Porque eu lembro Que foi muito chocante É Teve um negócio de avião E eu lembro Que a gente ficou Todo mundo assim É porque o avião dele Caiu, né? Não foi isso? Ou desapareceu Entrou pra uma outra dimensão Uma coisa meio lost Exatamente Foi, sim É, porque depois Ele apareceu no espelho Pro conde e pra mim E aí ele tava lá Com as fadas Então rolou esse momento Do avião Eu tinha esquecido Do texto É verdade Ele foi viajar Pra fazer alguma coisa Na Alemanha Olha, falta um minuto e cinquenta e sete Eu tô sofrendo aqui, gente Eu vou voltar com essa live Olha aqui O povo Não Eu nunca tinha acontecido isso comigo Bota um Falta um e quarenta Um e treze e nove Ai, que horror Não dá pra recomeçar, Júlio? Recomeça Dá pra recomeçar Dá pra recomeçar A gente pode terminar essa e recomeçar Vocês voltem, por favor Tá todo mundo pedindo pra voltar Volta com a live Volta com a live Pera aí Fala ratataya Aqui, ó Fala ratataya Sua ratataya Ratataya De mamãe Mãe, Lia Olha essa ratataya Ratataya era o que mesmo? Essa gentinha, né? Essa gentalha Uma gentalha Uma gentalha Por favor, gente Olha esse texto Na boca de Maria Carolina Eu não aguento É muito perfeito Essa ratataya Eu vou voltar a usar isso na vida Que eu já tinha esquecido da ratataya Maria Obrigada pela live Maria A gente tem 40 segundos Se despede aí Eu amei Gente, muito obrigada É um prazer imenso Imenso Rever tudo isso Tá com a Juliana Que eu não vi há muitos anos também É um super prazer Beijo pra todos Muito obrigada Maria Saudades imensas Obrigada por você ter topado Quero te ver quando você chegar no Rio E vamos votar Vamos, né? Quando eu for pro Rio A gente se encontra E vamos ser o que a gente é Vamos voltar Vamos acabar com a ratataya Maria, Júlia Beijo Eu tinha que estar com saudade Você tá mais linda ainda Você sempre foi, né? Parece uma fada Essa garota Gente, obrigada pela audiência E pela companhia de vocês, hein? A gente amou Foi legal? Foi legal?